Pois é, Natália, ela foi solta e a partir de agora ela passa a ser monitorada através de tornozeleira eletrônica. A gente lembra aqui que a mãe do pequeno Davi Lucas foi indiciada pela Polícia Civil por omissão, porque de acordo com as investigações, ela sabia das agressões que o filho sofria. Esse padrasto de 23 anos, ele confessou que matou a criança e continua preso na casa de prisão provisória. Se for condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Lembrando o caso, Natália, Davi Lucas, de apenas um ano e oito meses, foi espancado e morto pelo padrasto na semana passada. A crueldade acabou chamando a atenção neste caso. Em depoimento, o padrasto disse que matou o pequeno Davi porque ele não parava de chamar a mãe. Em nota, a defesa da mulher afirmou que a sua cliente não tem qualquer envolvimento no caso e que a sua prisão se deu por outros motivos. Então, esse é o caso de momento em relação à morte do pequeno Davi. Vale lembrar que a gente borrou, né, pra gente não expor a mãe dela aqui no Cidade Alerta Goiás. E é claro que eu volto com você no estúdio da Record TV Goiás.